Olá minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vago 2013, tá? Isso mesmo você acabou de escutar agora, como você viu aí na sua telinha, tá? Inuindo o título, vou estar explicando, tá? Para cada um de vocês aí, tutorial completo de edição, como editar vídeo do zero, tá? No Filmora, tá? Filmora 10, tá meus amigos? É isso mesmo você acabou de escutar aí, tá? Mas antes de dar continuidade, meus amigos Desde o José Vago 2013, para a sua telinha aí Chegamos, chegamos aí, meus amigos, tá? Como eu falei com você, né? Tá do zero, você tá neutro aí, tá? Você conseguiu baixar o Filmora aí, tá? Você está com o Filmora, só que você não sabe usar É a primeira vez que você vai ter acesso nesse Filmora Então eu vou estar explicando com detalhes, tá? Para cada um de vocês aí Primeira coisa que vocês vão fazer, meus amigos Vocês irão aqui, tá vendo? É importar Você vai clicar aqui em importar Você vai clicar aqui em importar arquivo de mídia, tá? Você vai clicar aqui Aí, meus amigos, vai levar você lá para a sua galeria, tá? Nesse caso você vai ver quando é que está Ou está no disco C Ou está no HD Você vê certinho Nesse caso meu Eu vou colocar no HD, tá? Eu vou colocar aqui, ó Tem um vídeo meu aqui já na Na coisa aqui Eu vou fazer uma simulação aqui Eu vou pegar um vídeo meu aqui, ó Eu vou pegar Cadê, cadê, cadê? Eu vou pegar isso aqui Clica aqui em cima Aperto ou abrir De novo, você Você fez várias partes, tá? Do seu Do seu Do seu conteúdo Tá? Você vai vir novamente aqui Ou senão você vai apertar Ou senão você vai apertar Conto É Conto I Tá? Que já vai voltar Tá? Passou a baterinha aí Então vou Eu vou clicar nesse outro aqui Tá? Beleza Aí você já fez isso, tá? Você foi lá em É Importar E foi em Conto I Foi lá no seu arquivo Aí do seu computador Você clica aqui, tá? Em cima dele aqui, ó Traz pra cá, tá? Pra cá pro meio aqui Tá vendo? Trouxe Aí você vai Aqui vai te dar A opção, tá? Ó A resolução A 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 De Frames De Mídia Não Responde As configurações Atuais Do projeto Você quer alterar As configurações Do seu projeto Para Responde Ele Aí você vai Clica aqui, ó Tanto faz Um ou outro Entendeu? Você clica aqui Nesse mesmo É 1920 A 1080 Tá? É 58.9p FPS Clicou aqui Tá? Você Clica aqui, ó Onde tá o mouse Aqui, tá vendo? Certinho Levanta aqui o volume Aí você quer Acrescentar Você vem aqui, ó É só colar aqui Que ele já vai Tá? Você vai acrescentar aqui Aí beleza Tá vendo? Ah, José Tem mais uma parte Que eu gravei Tá vendo aqui, ó Se você observar, ó Ó Tem mais uma parte, José Que eu Eu preciso colocar Eu preciso colocar Minha tela final Você vai vir aqui, ó Vai não Vai não importar Fica melhor Vai não importar Não importar aqui O de mídia Aí você vai vir aqui, ó A minha A minha tela final Deixa eu ver Que a minha tela final Tá aqui Tá aqui, ó Você vai na minha tela final Vai vim pra cá, ó Coloquei a tela final Aí nesse caso Você colocou A tela final, correto? Eu preciso Eu preciso colocar Deixa eu ver quantos minutos Tá aqui Não, não, não Não, não, não Eu não sei quantos minutos Tá, não Aí, ó Eu preciso De fazer o que? Tá gravando Não tá gravando Eu preciso Colocar Meus amigos Eu preciso Eu preciso Colocar A transição Tá, que eu tava Dando um olhar Aqui Eu preciso Eu preciso Colocar A transição Então nós vamos Colocar a transição Aqui Você vai vir aqui, ó É Tá vendo, ó Transições Tá Você vai vir Transições Aí você pode Escolher qualquer Uma dessas Daqui Tá Nesse caso Meu aqui Eu vou deixar Eu vou no meu Porque eu Já tenho Salvo Tá vendo Meus aqui Depois eu vou Aqui em Baixados Eu gosto De usar No meu Eu gosto De usar Esse foguinho No meu Aqui Tá vendo Fogo Eu gosto De usar Essa fumaça Aqui, ó Tá Estava mostrando Pra vocês Aqui, ó Colocar pra rolar Pra vocês Vê, ó Ó Viu, ó Acabamos Nosso exercício De hoje, né Aqui, ó Vem a Fumaça A transição Entendeu? Coisa simples Entendeu? Simples Básico, tá É um tutorial Aqui Pra vocês Iniciantes Que estão aprendendo E mexer No filmoura Vocês Fez Isso Correto Tranquilo Vocês Fizeram Isso Aí Agora Vocês Iram Fazer O seguinte José Preciso Colocar O Se inscreva-se Mas Antes Amigo Eu convido Vocês A se inscrever No canal Tá Apertar O sino As notificações Porque Eu tento Postar Vídeo Todos os dias Aqui Na plataforma Tá Então Eu vou Colocar Se inscreva E vou Finalizar Tá Mas O se inscreva Simão Amigo É um pouco Complicado Tá De colocar Ele Eu vou Deixar No próximo Vídeo Porque Eu vou Ter que Ensinar Ele Direitinho Tá É Porque Você tem Que Colocar Ele Na Como É Que Eu Tenho Que Explicar Para Você Tem Que Colocar Ele Na É Em Vários Procedimentos Aqui Tá Mas No próximo Vídeo Que eu Explico Direitinho Aí Como Você Colocar Se Inscreva Aqui No Filmora Tá Se Inscreva Se Like Tá Tela Verde Tá Então Conte Eu Praticamente Foi Isso Aí Ah Vou Te Ensinar Aqui Exportar Tá Editei Tudo Certinho Agora Eu Vou Aqui Tá Vendo Aqui Exportar Aqui Em cima Aqui Ó Cliquei Aqui No Exportar Aí Você Espera Um Pouquinho Que Ele Vai Aparecer Aqui Tá Apareceu Como Vocês Estão Vendo Aqui Aqui Você Vai Fazer O Seguinte Você Pode Deixar Boa Ótima Melhor Eu Sempre Coloco Ótimo Tá E Aqui Você Escolhe Tá Vendo Aqui Salvar Em Aqui Que Aqui No Meu HD Tá Ó Vou Ficar Aqui Você Vê Tá Vendo Tá Salvando No Meu HD Entendeu Eu Coloquei Pra Salvar No Meu HD Aí Deixa eu Só cancelar Porque Já Tá Salvo Lá E Aqui No Nome Você Escolhe Qual Nome Você Quer Aqui Ó Entendeu Esse Daqui Ó Formato Já Vai Já Vai Sozinho E Predefinição Também Já Vai Sozinho Tá Aqui Você Não Mexe É Resolução Já Vai Sozinho Também É 1280 Por 720 Tá E Taxa De Quadro É 30 Tá Isso Aqui Já Vai Sozinho Já E Aqui Você É Só Você Exportar Que Já Vai Tá Salvo Aí Na Sua É No Sua HD Ou No Seu Disco C Tá Os Amigos Muito Obrigado Por Você Sempre Estar Com Do Screen Na Plataforma Tá Vou Tentar Trazer Um Injury Tutorial Pra Cada Um De Vocês Aí Tá Desde José Vlog 2013 Para Sua Terinha Aí T Tipo T 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 O que é isso?